Nossa graça, a paz do Senhor, esteja com todos, amém? Amém! Em primeiro lugar, eu quero dar boas vindas aí a Cláudia, com a gente, seja bem-vinda, tá? Como você ouviu aí, eu sou o Gabriel, eu estou estudando a Bíblia e de vez em quando eu pego alguns trechos e compartilho aqui com os irmãos, né? E aí, pastora Neymur, você já conheceu, temos aí a família Macedo, com Edinho e Lídia, que esquece, você já apresentou a visitante? Família, não, você está apresentando agora! Minha família Porto ali, com o Eduardo, Eduardo e Caio, tem a Nilza Gomes, minha dinda, minha esposa está aqui, o Bíblia, o Bíblia é o nosso mais novo, lembra aí? É, minha esposa, Bíblia, né? Está aqui na frente, aqui, quietinha, que tem a Ivânia Batista, Valéria, tá bom? Seja bem-vinda, espero que esse momento seja de bênção na sua vida, como tem sido na nossa aqui, com as poucas coisas que a gente tem aprendido, né? A gente tenta. Bom, nós estávamos estudando o primeiro Coríntios, capítulo 13, né? E já, os irmãos já coloquem isso, já deixem suas bíblias abertas, daquela forma, daquela forma que a gente estuda, né? A gente explora muito o texto bíblico, né? A gente põe a Bíblia na mão, e a gente, a gente vai lendo, e a gente vai tentando aqui conversar alguma coisa, a gente vai tentando explicar a palavra aqui, na medida que Deus vai nos dando misericórdia. E em 1 Coríntios, capítulo 13, conforme nós estávamos estudando aí na semana passada, nós estudamos uma parte, né? E hoje nós vamos estudar a segunda parte, 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler brevemente aqui o que a gente já deu, e aí nós vamos caminhar para o restante, para a gente terminar essa lição hoje. A gente terminar essa lição hoje, de 1 Coríntios, capítulo 13, onde os irmãos sabem, nós viemos aí de uma série de estudos a respeito dos dons espirituais, né? Viemos de uma série de estudos a respeito dos dons espirituais, e a gente aprendeu bastante, né, pastor? Que Deus nos dê a graça de a gente conseguir exercitar os dons que Ele deu a cada um de nós, e que a gente aprendeu mais informações sobre cada dom durante esse tempo, né? Que Deus nos dê misericórdia, que Deus nos ajude. E aí, 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler aí só os primeiros versículos, eu não vou me alongar nisso que a gente já leu, que é justamente para a gente conseguir ganhar um tempo aqui e terminar a lição. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, eu trouxe uma tradução diferente da que eu usei na semana passada, porque eu acabei esquecendo lá na papelaria a que eu usei, mas está aqui. Não tem muita diferença nesse texto aqui. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que tinha. Nós aprendemos aqui que o amor é o maior dos dons e todos os outros dons, eles dependem do amor. E não só os outros dons, mas os próprios crentes, durante o seu convívio, a gente aprendeu que a gente precisa do amor. O amor, ele é a base de tudo, o amor, ele é o alicerce de tudo, né? E aqui nesse versículo, o Paulo, ele está dizendo que ainda, a gente aprendeu que isso aqui é uma hipérbole, né? Não quer dizer que os anjos falam uma língua específica, né? Os mensageiros, os celestiales, não quer dizer que eles falam uma língua específica, não quer dizer que, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como um metal que soa ou como um sino que tinha. Ou seja, o meu falar seria irritante, seria um falar sem palavras, seriam meras palavras. Eu não estaria falando nada. A minha palavra, se eu não falar com amor, a minha palavra não vai ter o poder de entrar no coração do ouvinte e transformar a sua vida. E ainda que eu fale todas as línguas dos homens, todas as línguas humanas, não importa. Então, e ainda que tivesse o dom de profecia, versículo 2, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé ou toda a confiança, isso encaixa melhor, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ou seja, nem mesmo sinais milagrosos movidos pela confiança em Deus, nem mesmo conhecer todos os mistérios da palavra de Deus ou todas as ciências do mundo, mesmo que eu tivesse isso tudo, mas se essas coisas não fossem exercicadas com amor, não teria proveito nenhum, nada seria. E versículo 3, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, a gente viu aqui o exemplo do nosso próprio Senhor, que Ele deu a sua vida por amor. Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco no fato do seu Filho ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a causa que levou o Mestre a dar a sua vida por nós foi justamente o amor que Ele teve por nós, o amor de Deus por nós, que foi refletido no seu Filho e que levou o seu Filho a entregar a vida por nós. A Bíblia diz que Ele carregou os pecados nossos sobre Ele. As nossas transgressões Ele carregou sobre Ele, para que por meio disso, nós fôssemos perdoados por Deus de nossas transgressões contra a palavra dEle. O pecado é exatamente isso. Para ser bem específico, um pecado não é meramente uma coisa que desagrada a Deus. É também isso, é claro, mas é especificamente a gente praticar coisas contrárias à palavra de Deus. Contrárias ao que Deus ensina e desde o princípio é isso. Deus olha para o homem e para a mulher e diz, vocês comem de todos os frutos que estão aqui nesse jardim, mas aquele fruto específico ali vocês não comerão. O que eles fizeram? Eles transgrediram essa palavra, transgrediram essa ordem. Então, eles cometeram o pecado. Então, o pecado é uma transgressão contra a ordem de Deus, o mandamento de Deus, a palavra de Deus. Então, o Senhor carregou as nossas transgressões sobre Ele, ou seja, Ele nos habilitou a sermos obedientes à palavra de Deus. É isso que ele fez? Através da vida dEle, através do exemplo dEle, a gente se inspirando dEle, imitando dEle, a gente consegue, imitando o amor dEle, a gente consegue chegar a esse nível de obediência à palavra de Deus, que a palavra diz que Nosso Senhor não teve nenhum pecado, ou seja, Ele não cometou transgressão nenhuma contra a palavra de Deus. E aí, no versículo 4, o amor é sofredor ou é paciente, o amor tem paciência, e a partir daqui a gente viu diversos comportamentos dos irmãos daquela comunidade de Corinto que o próprio Paulo descreveu nessa carta onde ele mostrava que, por exemplo, o amor é paciente e a gente vê em 1 Coríntios capítulo 6 que os irmãos não estavam tendo paciência uns com os outros, eles levantavam causas uns com os outros e iam em tribunal mesmo, ou seja, processar o irmão, colocar o irmão onde tinha, não tinha paciência, não tinha amor. Em 1 Coríntios capítulo 3, a gente viu que os irmãos eles viviam em brigas e contendas e invejas, mas o amor ele não se comporta assim, o amor ele tem paciência, se o irmão errou vamos tentar ter paciência para manter a paz e procurar consertar as coisas. Então, a partir daqui, o Paulo ele vai falar o que o amor é e o que o amor não é, ele vai dar características do amor e ele vai colocar essas características em contraste a ações que os irmãos de Coríntios viam cometendo dentro dessa mesma carta. Até o capítulo 11, em diversos trechos, ele fala essas características, nós podemos estudar isso na última aula, nós temos gravado essa aula no Instagram do Ministério, na página do Ministério também, e lá na página do Facebook, e lá na minha página do Facebook eu também coloquei esse vídeo, essa aula gravada, nós estudamos tudo isso, a gente não vai entrar em detalhes para a gente ir em algum lugar. Então, o amor é benigno, o amor ele faz o bem ao próximo, o amor não é invejoso, o amor não trata com deviendade, não se ensobervece, a gente viu aqui em 1 Coríntios 11, uma problemática que estava havendo nos cultos, onde os irmãos eles estavam se ensobervecendo, se exaltando, não estavam respeitando o espaço do outro, estavam se infondo ao outro, então o amor ele não age dessa forma, o amor não se porta com indecência, a gente viu em 1 Coríntios 5, de um homem que ele estava mantendo relações com a sua matragem, cometendo essa malignidade, essa imoralidade, e os irmãos que estavam ali, eles não se envergonhavam daquilo, e procuraram corrigir aquele irmão, mas antes eles achavam, fizeram vista grossa para aquilo, ou seja, agiram indecentemente, mas o amor não age assim, então Paulo ele começa a colocar tudo isso em contraste aqui, é interessante a gente estudar essa carta dentro do seu contexto, aliás, o método correto de estudar a Bíblia é a gente situar cada texto dentro do seu contexto, eu sempre falo isso, porque às vezes, eu estou vindo agora de uma caminhada de quatro anos no seminário teológico, eu vejo muito isso, além das viagens que eu faço pela internet, e vendo debates nos grupos, nas redes sociais, eu vejo muito isso, irmãos, as pessoas, os crentes, eles pegam um trecho aqui no livro, e com base em uma ideia que ele tem na cabeça dele, ele pega um trecho de outro livro lá embaixo, que parece ter alguma semelhança, e eles vão ligando uma coisa com a outra, e em defesa da construção mental dele, da ideia que ele tem na cabeça, e isso é um perigo, porque a gente está incorrendo em muitos erros com isso, achando que está acertando. Então, quando a gente estudar a Bíblia, a gente precisa situar um capítulo dentro do seu contexto, o versículo dentro do seu contexto, dentro daquilo que está acontecendo ali. É claro que, às vezes, para a gente entender aquilo melhor, a gente vai ter que fazer uma viagem para outro livro, para outro versículo, mas para entender o que culminou naquela situação que está acontecendo ali. Então, esse é o método mais seguro de estudar a Bíblia, o método em que a gente vai errar menos, e depois que a gente entender o que está acontecendo dentro desse contexto, aí sim, a gente vai tirar a aplicação correta para nós hoje, mas a gente não pode tirar o texto dentro do seu devido contexto, precisamos tomar muito cuidado com isso, que os irmãos sabem, na dúvida, pergunte, pastora, pergunte, os irmãos aí, mas pode perguntar a mim também, tá? Brincadeira, pode perguntar, se eu souber, eu ajudo, se eu souber, eu ajudo, é, professora Elenil, tá fazendo as anotações aí, né? Vaninha também, tá ficando bastante esperta já, já pode perguntar alguma coisa para ela, né, Vaninha? Então, irmãos, esse é o método mais seguro de estudar a Bíblia, brincadeira, então vamos lá, o amor, no versículo 5 ainda, o amor, ele não busca seus interesses, ou seja, o amor, ele não é egoísta, então se a gente está exercendo um dom espiritual com o amor, a gente, claro, não faz isso com egoísmo, aí vem dois cenários, uma é a gente fazer as coisas para a gente se exibir, e outra, a gente fazer as coisas com base no interesse, para conseguir alguma coisa de alguém, de algum irmão, da comunidade, então o amor, ele não busca seus interesses, quem acha que o amor faz as coisas porque gosta, com prazer, é para ver os outros bem, principalmente, ok? Então, o amor, ele não se irrita, é aquele contexto de briga entre as pessoas, o que é para barrar, bate boca, o amor, ele não se irrita, o amor não suspeitar, a gente parou aqui, peraí, peraí, não se irrita, foi aqui que a gente parou, não foi? Que na outra tradução, ele está, não se impurece, foi aqui que a gente parou, então vamos lá, aqui que a gente parou na última aula, o amor, não se irrita, na hora que o jagoção não se impurece, então a gente vai entrar agora, deixa eu pegar aqui o texto, na anotação que eu fiz, eu não sei se você está com o arquivo aí no seu celular, que eu coloquei lá no grupo, eu dei uma atualizada no texto, dei uma complementada, se você não está com o arquivo no seu celular, pode deixar, que eu vou falando aqui, vai acompanhando na sua Bíblia, então é isso, o amor não se impurece, é onde a gente vai dar continuidade aqui hoje, não se impurece, oi? Não, está no 1 Coríntios 13, versículo 5, é o penúltimo item ali, o amor não suporta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, ou não se impurece, não sei como é que está na tradução dos irmãos aí, tá? 1 Coríntios 13, que é o nosso capítulo chave aí, e agora nós vamos ver aí, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, aí o amor não se impurece, o que que Paulo quer dizer com isso? Não se impurece, não se irrita, o que que ele quer dizer com isso? Aí eu escrevi lá na nossa lição, mais uma vez, Paulo disciplina os irmãos de Coríntios, devido sua má conduta uns para os outros, ok? Então, primeiro, ele está aqui, ele está se recordando, para ele dar essas características do amor aqui, no versículo 5 e em diante, ele está se recordando de algumas ações, de alguns comportamentos que os irmãos tiveram antes, ele já veio relatando na carta, ele já veio relatando na carta, no capítulo 1, depois do versículo 10, o Paulo descreve que os irmãos, o Paulo foi informado por alguns irmãos de que aquela comunidade de Coríntios, eles estavam com uns comportamentos maus, estavam com certas brigas, certas divisões, ele vai falar isso no capítulo 1, ele vai falar no capítulo 3, ele vai falar no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 11, todos esses capítulos, o capítulo 10 também, que é puxado, todos esses capítulos, Paulo, ele descreve comportamento dos irmãos de Corinto, que não estavam legais, era uma má condupla, então, quando ele fala dessas características do amor, aqui no versículo 5, ele muito provavelmente, ele tem em mente esses comportamentos que ele ouviu dos irmãos e que ele relatou em capítulos anteriores da sua carta, lembrando que não foi o Paulo que colocou os capítulos não, o Paulo, ele só escreveu direto, os capítulos, eles só vieram a ser inseridos na Bíblia muitos séculos depois, não tinha capítulo e versículo na Bíblia, outras pessoas, outros estudiosos aí, o Robert Estiene foi a última pessoa que colocou esses capítulos, versículos na Bíblia, ele organizou os versículos na forma final que a gente tem hoje, foi o Robert Estiene que fez isso no século XVI, mais de 1500 anos depois que esse texto aqui foi escrito e os versículos foram ser ordenados ali, então, Paulo, ele fala nos capítulos anteriores desses comportamentos, a gente vai ver aí capítulo 6, capítulo 6, versículos 1 até 7, vale a ver aí comigo o primeiro Coríntios, capítulo 6, versículos 1 até o 7, a gente vai ver uma problemática que estava acontecendo que eu já até relatei aqui na aula, sem querer acabei relatando agora, mas nós vamos ver o que que estava acontecendo que Paulo falou, o amor não se irrita, não se enfurece, capítulo 6, versículos 1 até o 7, olha a situação que estava acontecendo aí, olha o que que ele diz, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos, não sabem vós que os santos hão de julgar o mundo, ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sóis porventura indignos de julgar as forças mínimas, não sabeis vós, todo mundo achou aí, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, então se tiveres negócios em juízo pertencentes a esta vida, pontes para julgá-los os que são de menos estima na congregação, para vós envergonhar o digo, não há pois entre vós sábios nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo como o irmão e isto perante infiéis, na verdade é já realmente uma falta entre vós ter desdemandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano e isto aos irmãos, aqui já entra em um contexto meio diferente, então o que está acontecendo aí? os irmãos estavam colocando um a outro na justiça, para falar nossa linguagem de hoje aqui, os irmãos estavam colocando uma outra na justiça, havia uma briga, havia um pleito, havia uma disputa, uma confusão aconteceu entre eles, lá no convívio deles, que às vezes acontece infelizmente, e para julgar a causa, quem estava certo ou errado, eles iam a tribunais romanos naquela época, eles iam a tribunais romanos, a juízes que não eram crentes, era exatamente isso, para que aquele homem julgasse a causa deles, é Gabriel, quer dizer que a gente hoje então não pode ir julgar uma causa assim, não ir lá fora, olha, o Paulo diz no reciclo 7 que já é uma falta entre nós ter um litígio, é o que chama de litígio, é uma disputa legal, uma disputa na lei, aí na sua vida deve ter um título aí, Paulo proíbe litígio entre os irmãos, antes do capítulo 6 deve ter esse título aí, então é uma disputa legal, uma disputa na lei por alguma coisa, e qual era o problema, como é que aqueles irmãos resolviam o problema deles então, aí agora a gente vai fazer o que eu acabei de falar, nós vamos entrar no contexto da carta, nós vamos entrar no contexto daquele convívio daqueles irmãos, e vamos ver por que era uma falta de levar as suas causas perante tribunais de não-drentes, ok, nós vamos entrar no contexto do convívio desse irmão e vamos ver isso, tá, aquela comunidade de Corinto, ela era uma comunidade israelita, primeiro lugar, ela era uma comunidade israelita, por isso, ela não via de acordo com os pagões da Torá, o que é a Torá, irmãos, que eu já falei nas outras aulas, os livros da lei, o que a gente conhece como lei de Moisés ou Pentateuco, eu gosto de usar o termo Torá, porque Torá significa ensino, instrução, é um termo do hebrado, Pentateuco é um termo do grego, mas quando a gente fala Torá, a gente está se referindo a esses cinco livros da lei de Moisés, então aquela comunidade, ela era uma comunidade israelita e portanto eles viviam de acordo com esses pagões, vamos ver isso aí que eu estou falando, abre aí no capítulo 10, primeiro Coríntios capítulo 10, alguém dê para a gente aí versículos 1 e versículo 18, por favor, primeiro Coríntios 10, versículos 1 e versículo 18, tudo ali, ou ele é achado e não roubado, ou realmente achou e existe o dono ali, e o cara está dizendo que é o dono, mas ninguém sabe se ele é o dono mesmo, como é que a gente vai julgar isso? vai deixar aquele bem que foi encontrado como pessoa que achou ou vai atributar naquele que está dizendo que é o dono? Aí para julgar isso, os irmãos deveriam levar a sua causa perante os juízes do seu povo, tá bom? Então era isso aqui, era esse um dos contextos, vamos explorar um pouco mais aí, vamos lá para Deuteronômio, abre aí Deuteronômio agora, o quinto livro aí da Bíblia, mais um pouquinho na frente, e Êxodo Levítico, número de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 16 e 17, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 16 e 17, Deuteronômio 1, versículo 16 e 17, vai dizer assim, olha, Deuteronômio 1, versículo 16 e 17, e no mesmo tempo mandei a vossos juízes, olha o que o Moisés está falando, no mesmo tempo mandei a vossos juízes dizendo, ouçam a causa entre vossos irmãos, tá? A gente vê juízes dentro da comunidade, ouçam, resolvendo problemas da comunidade, ouçam a causa entre vossos irmãos e julguem justamente entre o homem e seu irmão e entre o estrangeiro que está com ele, não discriminareis as pessoas em juízo ouvireis assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, porém a causa que vós for difícil fareis vir a mim e eu a ouvirei. Então, olha a estrutura de comunidade que tinha ali, né, que era essa estrutura que tinha na comunidade de Corinto também e que essas causas deveriam ser, as causas deles deveriam ser levadas a juízo perante um líder da comunidade, perante alguém da comunidade que tivesse o discernimento e a sabedoria para julgar aquela causa. A gente lembra muito daquele exemplo do rei Salomão, duas mulheres tiveram uma criança e aí uma delas deitava, dormia com a criança do lado, aí a outra aconselhava, não faça isso, não dorme com essa criança do lado, senão você pode virar sobre ela, você vai, aconteceu a tragédia. aí a outra não dava ouvidos, aconteceu o que essa mulher falou, ela dormiu, ela, com a criança do lado, virou por cima da criança, sufocou e a criança morreu. Só que quando ela acordou e viu que a criança estava morta, ela trocou os filhos, né, pegou o vivo da outra para si e o seu morto ela deu para a outra menina que estava com ela. Aí, começou aquela confusão entre elas, né, a criança ia ser nascida de quem é o filho, de quem é o filho, vamos lá no rei Salomão que ele vai julgar isso. E aí, aquela briga, você vê que ela foi, ela não foi no tribunal que estrangeu, ela foi perante o rei de Israel naquele tempo para poder julgar aquela tal, né, e ela foi ali e o rei Salomão ouviu as duas discutindo, é meu, é meu, é meu, é meu, tal, tal, ó, quer saber? Pega uma espada aí, traz a espada aqui para mim, por favor. Corta a criança no meio da metade para cada uma aí que está tudo certo. Aí, a mãe verdadeira logo falou, não, 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 não dá o filho para ela, vai dar o filho para ela. Aí, o Salomão identificou, né, a outra não ajuda da mesma forma, o Salomão identificou, dá o filho para essa aí que essa aí que é a mãe verdadeira, né, a outra não apoiou, a outra não quis defender a criança na causa. Então, é isso, irmãos, que Israel, ele tem, tem até hoje essa estrutura lá entre eles e tinha antes ainda com mais força e os irmãos daquela comunidade folhida, eles deveriam saber levar as suas causas para ser julgadas perante pessoas que eram excluídas na lei do Senhor. Você vê aqui que no versículo 17 ele fala, vocês não devem discriminar as pessoas em juízo, vocês devem ouvir o pequeno como o grande, não temam a face de ninguém, ou seja, não hajam com parcialidade, não favoreçam a ninguém no juízo, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser negro, pode ser branco, pode ser homem, pode ser mulher, vocês devem julgar com imparcialidade, ou seja, vocês têm que dizer o que é certo, julgar o que é certo depois da investigação e tudo mais. Então, esses homens que eram excluídos de acordo com a palavra de Deus faziam assim, mas os juízes do mundo, como é que eles agiam? Muitas vezes poderiam aceitar suborno, muitas vezes poderiam agir injustamente, determinar que alguém fizesse alguma coisa que não está de acordo com os pagões da palavra de Deus, então por isso que os irmãos da conquistada de Coríntios deveriam julgar dessa forma aí. Tem outros versículos aqui, mas eu acho que isso aí já está o suficiente, depois os irmãos podem ler o arquivo lá. Então, por isso, irmãos, que era grave a falta entre eles. O que isso tem a ver com lá em 1 Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, Paulo diz o amor não se irrita, não se enfurece, ou seja, a pessoa que está alimentada pelo amor de Deus em seu coração, ela não vai ficar se irritando contra o seu próximo, é natural a gente se enfurecer, se irritar, por isso que o Paulo diz assim, em Efésios 5, não sei se agora é Efésios 4 ou 5, fugiu aqui da memória o meu versículo exato, mas ele diz assim, quando vocês se irarem, irai-vos e não bequeis, não se ponham o sol sobre vocês, ou seja, vocês ficarem irados, não cometam pecado, que o sol não vai embora com a sua ira e ainda acendendo o seu coração, ou seja, apazigua a sua ira antes do final do dia, ou seja, vão ficar com raiva, é natural, a gente é ser humano, mas, apazigua a ira, vai para o canto, sai de perto para não dar confusão, entendeu? E faz bolchar, entendeu? o que faz assim? Hã? Vai para dentro do barril, né? Bem lembrado, brincadeira, né, falar com o fã de chá, passar com todos os detalhes, vai para dentro do barril, mas, irmãos, apaziguem a ira deles, não vamos levar para a justiça, igual o Paulo está falando aqui, primeiro Coríntia 6, vamos voltar para o primeiro Coríntico, igual o Paulo está falando, não vamos levar para a barraca, porque quem se comporta assim, quem é crente barraqueiro, com certeza não está sendo alimentado pelo amor de Deus no seu coração, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Falhar, às vezes a gente falha, mas se é um negócio rotineiro, aí tem alguma coisa desajustada mesmo, a gente tem que tomar cuidado com isso, ok? Então, é isso que o Paulo estava falando, o amor não se irrita, não se enfurece, não alimenta pretos na justiça contra os outros, não fica alimentando a raiva, então é isso que o Paulo está falando, dentro do contexto da carta, e aí os irmãos ainda estavam levando isso para ser julgado pelos juízes não crentes, e isso era uma falta que estava acontecendo, tinha uma estrutura na comunidade para poder resolver suas causas, já não tinha que ter litígio, ainda tem, e ainda vai levar perante os caras, para os caras terem uma má fama da comunidade, é o que a gente tem muito hoje, infelizmente já pensou nisso, já pensou nisso, a gente chega lá no juiz aqui, olha no cartório ali, quero botar fulano na justiça, e é porque fez isso, isso e aquilo, e aí, acontece assim, eu estou me ajudando na questão, até no futebol, e tal, dessas coisas, o cara vai no tribunal, da primeira mudança lá, aí não tem o resultado que ele, é ele, espera que seja um exercício para ele, então ele vai indo para o outro, ou seja, de repente ele chegava ao juiz, da sua comunidade, só que os juízes da sua comunidade falavam, cara, foi errado é você, aí não vai, espera aí, esse cara me deu uma causa para o outro, então espera aí, então eu vou buscar o outro, vou buscar o outro, vou buscar o outro, até começar a espalhar, a iniquidade, a gente precisa falar, espalhando a iniquidade, e as pessoas dizem, como é que eu vou ser santo, como é que eu vou ser, os caras falavam que são santos, são justos, mas os caras estão fazendo coisa, que é gente, exatamente, é o que acontece, entre os próprios irmãos, aí o cara que é de fora, o juiz que é de fora vê, vocês estão me trazendo, uma causa para ser julgado, vocês são irmãos da mesma comunidade, dizem que professam a mesma fé, vocês estão aqui, trazendo essa briga comigo, aquele juiz vai querer fazer parte dessa comunidade, aquele juiz vai temer a esse Deus, que nós dizemos que tememos, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, antes ele vai querer distância, deixa eu aqui ficar na minha, então é isso, é dentro disso tudo aí, que o Paulo está falando, e a gente vê que o amor, é o alicerce dessas coisas todas, deixa eu ver onde está o versículo de Colossenses, que está mais na frente, que a gente vai ver aqui em Colossenses, e aí, o 1 Coríntios 13, vamos voltar lá para o 1 Coríntios 13, vamos continuar fazendo essa viagem, aqui na palavra, depois do amor não se enfurece, a gente tem o seguinte, não se irrita, no 1 Coríntios 13, versículo 5, aí no final, não suspeita mal, o amor não suspeita mal, na versão de algum outro irmão, está diferente aí? Está diferente aí, na versão de alguém? 1 Coríntios 13, nesse lado, estava esse versículo 5, é a mensagem, essa é bem diferente, É, no finalzinho Não se ressente do mal É isso aí que é interessante Ele não suspeita mal Ou ele não se ressente do mal Me perdoe, eu não quis pesquisar esse idioma original É o 5, né? É o 5 A minha mensagem é assim Quem ama não é grosseiro nem egoísta Não fica gritado nem guarda mágoas Nem guarda mágoas Não se ressente do mal Mesma coisa com palavra diferente Não suspeita mal Está mais alguma coisa no futuro, né? Tipo assim Não fica desconfiado, né? Alguma coisa Então, o que está querendo dizer aí? E o que está querendo dizer aí nesse versículo, irmãos? Aqui ainda temos o cenário das contendas Que eram alimentadas por ressentimentos maus E falta de perdão O Paulo, ele provavelmente ainda tem isso aqui na sua mente A gente vê no capítulo 6 Do 4 ao 7 Que a gente leu Que ele fala Poxa, vocês estão Estão levando as suas causas entre os irmãos, né? Dentre os juízes aí Não crentes e fiéis E ele diz ainda assim No versículo 7 Por que vocês não sofrem o dano? Ou seja, ao invés de vocês ficarem fazendo vergonha Levando as causas para Para pessoas não crentes julgarem Por que vocês não sofrem o dano? Ou seja, sofrem o prejuízo do negócio que está acontecendo Para quê? Para que não haja uma má fama da nossa comunidade lá fora, cara Então, sofrem o prejuízo É isso que ele está falando Mas não Os irmãos, eles ficavam o quê? Ressentindo aquele mal Ficavam ressentindo Mastigando de novo aquele mal Recoendo de novo aquele mal E por isso Eles levavam aquela causa adiante Eles levavam aquela causa Eles iam arrumar uma briga mesmo Não pisa no meu carro não Eu não vou virar um bicho, cara Eu pago um boi Quando eu quero uma briga Mas pago um boiado Para não sair dela Você arruma uma confusão Agora você vai ver, cara Agora eu vou até o final com isso Vai dar problema para o teu lado A casa vai cair Então era isso Aí Paulo está falando O amor não se receite do mal É a atitude de ter paciência Como ele falou O amor é paciente E de resolver a causa De uma forma justa E de conceder o perdão E a gente vai ver aqui Em lugar do ressentimento Os irmãos deveriam perdoar As queixas uns dos outros Para não ferir Ou criar uma fama Na comunidade como um todo Aí em outro carro Colossenses capítulo 3 Abra sua língua comigo aí Colossenses capítulo 3 Paulo ele vai ensinar Exatamente o que está Dentro dessa situação aqui Colossenses capítulo 3 A partir do versículo 12 A partir do versículo 12 Ele vai dizer o seguinte Colossenses 3 a partir do 12 1 Coríntios, 2 Coríntios Galatas, Efésios, Filipenses Colossenses capítulo 3 Versículo 12 Ele diz Revestimos, pois Como eleitos de Deus Santos e amados De entranhas de misericórdia De benignidade Humildade Mansidão Longanimidade Ou paciência Suportando-vos uns aos outros E perdoando-vos uns aos outros Se alguém Olha, agora que ele fala Agora que ele fala O que está acontecendo 1 Coríntios 6 Não exatamente Ele está falando De 1 Coríntios 6 Mas é a mesma situação Se alguém tiver queixa contra outro Assim como o Cristo vos perdoou Assim fazeis vós também E sobre tudo isto Revestimos de que? Do amor Que é o vínculo da perfeição Ele falou que era Se revestir do amor Porque é só com o amor Que a gente vai conseguir Ter essas virtudes Que ele fala aqui Perdoar-nos aos outros Olhar para o nosso mestre E ver como ele nos perdoou Olhar para Deus E ver como através do seu filho Deus ele nos perdoou Através dele Através do exemplo dele É entender que eu era transgressor Contra a palavra de Deus Que eu era inimigo de Deus Fazendo as coisas contrárias À vontade dele Mas ele não reputou em mim Os meus pecados Antes ele enviou seu filho Para carregar o meu pecado A minha desobediência Sobre si mesmo E através dele Deus me conceder Perdão Através de seu filho Deus me conceder A graça e a misericórdia E a reconciliação com ele E aí dessa forma Sendo perdoado por Deus Sendo restaurado por ele Tendo uma vida regenerada Nós somos habilitados A nos revestir do amor dele E entender que assim como ele me perdoou Nós também devemos perdoar uns aos outros Se alguém tiver queixa contra o outro Perdoe-os aos outros É claro irmãos Que cada caso Vai exigir um julgamento específico Não tem como a gente especificar cada caso aqui Mas tem coisas que são complicadas Porque estudar direitinho Não é uma instrução assim Conforme eu estou passando aqui Meramente isso que vai ajudar Então não adianta A gente tem que estudar cada causa Estudar cada coração Aconselhar Ver o que eu consigo fazer Eu não estou aqui para falar de calma judiciais Eu estou falando aqui Estou aqui para poder dizer Que é o amor Que vai nos habilitar Que vai nos revestir Essa graça Para a gente conseguir vencer Essas barreiras Essas brigas Esses litígios Que acontecem nos irmãos E é isso que o Paulo Ele está aconselhando aqui Nesse contexto Dessa carta Ok? Todas essas São características Do amor Que Paulo aborda Em 1 Coríntios Capítulo 13 Ok? E no versículo Em 1 Coríntios 13 Do versículo 6 Em diante Vamos continuar um pouco aqui No versículo 6 Você volta em 1 Coríntios Capítulo 6 Capítulo 13 Perdão 1 Coríntios Capítulo 13 Você volta aí E no versículo 6 Vai acontecer o seguinte O amor Não folga Com a injustiça Está todo mundo Em 1 Coríntios 13 O amor Não folga Não se alegra Com a injustiça Ou com a iniquidade Aí a gente tem que explicar Algumas coisas aqui Aos detalhes Tá bom? A gente tem que explicar Algumas coisas aqui Aos detalhes O amor Não se alegra Com a iniquidade Ou não folga Com a injustiça Não se alegra Com a injustiça O que que é isso? O que que é isso Especificamente? Às vezes a gente fala assim Iniquidade Pecado E a gente não é tão específico Mas agora a gente vai tentar Ser específico aqui Aí eu escrevi aqui o seguinte A iniquidade É como se Quase o sinônimo Do pecado O pecado Eu acabei de falar aqui Com os irmãos na aula É transgressão Contra o ensinamento De Deus É transgressão Contra a palavra de Deus O pecado especificamente É isso Deus manda a A gente faz o contrário Isso é pecado Ok? A iniquidade Era quase o sinônimo Do pecado Porque Ambos São transgressões Contra a lei de Deus Em 1 João Capítulo 3 Versículo 4 As traduções aí São diferentes Mas ali Algumas traduções Vão dizer que A iniquidade É transgressão Contra a palavra de Deus Eu não sei se na tradução Dos outros irmãos Está assim 1 João Capítulo 3 Versículo 4 Mas ele ali É bem específico Pecado Iniquidade É transgressão Contra a palavra de Deus A diferença É que a iniquidade É o pecado Olha Presta atenção A diferença É que a iniquidade É o pecado Cometido Repetidas Vezes Sem que haja Pesar na consciência Por isso É a falta De sensibilidade Para o arrependimento Sabe aquele pecado Que a pessoa faz Tantas vezes Que ele já considera Aquilo algo comum Algo normal Que não está fazendo Nada de errado Ele não tem a sensibilidade Para saber Que ele está errando Ele não tem a sensibilidade Para ele ver Que ele está ferindo Os princípios de Deus E muito menos A sensibilidade Para entender Que ele está ferindo Uma pessoa Que ele está magoando Uma pessoa A pessoa Não tem a sensibilidade Para isso Isso é iniquidade É o pecado Que de tantas vezes Cometido Ele se torna Algo normal E comum Ok? A pessoa não vê Que o mágico No erro Olha que coisa Terrível Olha que coisa Terrível A gente vai continuar Isso nos remete É o caso do jovem Que mantinha Paulo diz assim Que se entristece E se entristecem Havia uma mulher Bate-seba A pessoa É o que E o que dá a entender É que era uma coisa habitual E que os demais irmãos da congregação Não estavam se envergonhando Não estavam se envergonhando Por aquela situação que estava acontecendo Eles não estavam chegando aquele rapaz Dizendo Tentando orientar Tentando explicar Isso é iniquidade Davi cometeu um pecado Esse jovem Estava cometendo iniquidade Vocês entenderam agora a diferença? Pecado e iniquidade Deu para entender, Bruno? Pecado Davi cometeu uma vez Depois ele se arrependeu Pediu perdão E tudo mais Só que aquele jovem ali Ele estava Direto Direto E Não se arrependia Não se envergonhava Não tinha sensibilidade Para ver O que estava errando Deu Então é essa a diferença Pecado é uma transmissão Contra a lei de Deus Porque a lei de Deus Lá nos dez mandamentos Nas dez palavras Já diziam o que? Interessante Isso aí você falou O pecado está anestesiado Interessante Isso aí você falou O pecado está tão anestesiado Que a gente não sente Isso é um perigo Isso é um perigo Isso é uma coisa Terrível Isso é uma coisa O que é um perigo É um perigo Conforme os irmãos Conforme os irmãos Sabem Conhecem Deus ele disse o que? Não adulterarás Não adulterarás Ou seja Não cometa adulterio Davi O que ele fez? Cometeu adulterio Porque ele possuiu uma mulher Que não era dele Então ele cometeu adulterio Cometeu um pecado Ou seja Uma transgressão Quanto é uma ordem de Deus Certo? Esse jovem aqui Ele transgrediu também Uma lei de Deus Vamos ver lá em Levítico 18 Abra sua Bíblia comigo aí Gênesis Êxodo Levítico Levítico 18 Versículo 8 Abra sua Bíblia comigo aí Estou abrindo a Bíblia aqui também Gênesis Êxodo Levítico 18 Versículo 8 Versículo 8 Está com Quem quiser Quem achar Pode ler Estou procurando aqui Não descobrirás A nudez Da mulher do seu pai Isso aí Não descobrirás A nudez Da mulher do seu pai Está falando da madrasta, né? Na minha relação Não tenha relações Com qualquer mulher Que pertence ao seu pai Então É a mesma coisa É a mesma coisa O camarada não pode ter isso Ele não pode ter relação Com a madrasta Com a mulher do pai dele Bem lembrado Bem lembrado, pastor É isso aí Antes de Japão Na bênção Que ele deu aos filhos Ele retirou A bênção Da prima Deu A bênção Com a concubina dele Bem lembrado Era uma mulher Do pai dele Exatamente isso Então De repente Isso aqui Não existia A lei de Moisés Mas esse princípio Ele já estava Caminhando entre eles Era um princípio Moral Era um princípio moral A mulher não é Por que você vai Possuir É um princípio moral Então isso veio Claro Sendo reproduzido Na palavra de Deus Ótimo Muito bem lembrado E aí Aquele jovem Transgrediu Esse princípio Transgrediu Esse mandamento De Levítico 18 Aquele jovem Transgrediu Ok E E isso aí É que era Um pecado Uma iniquidade E Por isso que o Paulo Disse em 1 Coríntios 13 O amor Não folga Com a injustiça Ou com a iniquidade Quando fala De injustiça Assim Na Bíblia Está falando Realmente De um padrão Contrário Aos padrões De Deus Quando fala De injustiça Na Bíblia E fala muito Na Carta de Romanos Por exemplo Quando fala De injustiça Está falando De um padrão Contrário A vida justa Bom A vida justa É o que? É uma vida Pautada Regida Pelos mandamentos Da palavra de Deus Ok E a vida injusta É o contrário Dis É uma vida suja É uma vida imoral Regida Contrária Aos mandamentos Regida De forma Contrária Aos mandamentos De Deus Então Por isso Que aí Nesse trecho Agora Vocês já entendem Quando alguém Perguntar a você Vocês já vão saber Responder Alguém pergunta Para os irmãos O que é isso aqui? O amor Não folga Com a injustiça Eu acho Que infelizmente Tem traduções Nossas Que Hoje em dia Tem traduções Mais fáceis Para entender Mas tem Algumas traduções Essa minha Por exemplo Tem três Que é difícil Você tem que Fazer um esforço Mental Para você descobrir O que o cara Quer falar Então Não se alegre Com a injustiça É justamente isso A injustiça Ou a equidade É esse padrão De vida Contrário A palavra De Deus Quem tem amor No coração Não tem prazer Em viver De forma Contrária A palavra De Deus Em outras palavras De Paulo Está dizendo isso Quem tem amor No coração Não tem prazer Em viver De forma Contrária A palavra De Deus Por isso Que o Davi Se arrependeu Por isso Que o Natão O profeta Natão Veio para ele E falou Davi Você é o cara Que eu estou falando Aqui na ilustração Que ele conta lá Depois o irmão Lê lá na parábola Que o Natão Conta Não sei Onde está Não lembra De cabeça Não Depois ele Meio segundo Samuel Com esses dois livros Depois você Lê lá Tudo lá Mas é Depois do primeiro Samuel 16 Estou dando a pista E aí Davi se arrepende Por isso Porque Davi Cometeu um pecado Cometeu uma maldade Cometeu um desliz Sim Ele errou Teve consequências Mas ele era um homem Que ele amava a Deus Isso não quer dizer Que a gente vai ser perfeito Para a gente amar a Deus Davi amava a Deus A Bíblia chama ele Um homem segundo O coração de Deus Um homem que fazia A vontade de Deus Porém Esse é humano ainda Então ele pecou A gente peca A gente erra Mas Aquele que É conduzido Pelo amor Se conduz Com o amor Ele não vai ter prazer Em manter Essa vida E alimentar Essa vida Errou Pegou Cometeu desliz Certamente No coração De um filho De Deus Vai vir O pesar Por aquele pecado O arrependimento Ele vai querer Se consertar E se reconduzir De acordo com a palavra É por isso Que o nosso Senhor Ele faz apelos Lá em Apocalipse Capítulo 3 Capítulo 2 Perdão Lá no início Ele fala Pra uma comunidade Eu tenho contra você Que você deixou O seu primeiro Amor Aí ele diz Que volta Ou seja Arrependa-se Arrependimento Volta A praticar As obras Que você praticava Antes Com o que? Com a amor Então é por isso Que o amor Que se conduz Com o amor Não se alegra Numa vida Regida Contrária A palavra de Deus É isso Que ele está dizendo Aqui Vamos voltar Para 1 Coríntios 13 Não sei se você Tirou sua Bíblia daí 1 Coríntios 13 A gente viu aí O amor Não se alegra Com a injustiça Mas ele se alegra Com a verdade Verdade aí É claro Sinônimo Da palavra de Deus Em João 17 O mestre O mestre Ora dizendo Santifica-os Na verdade A tua palavra É a verdade Então o amor Ele se alegra Com a verdade Ele gosta Da verdade Ele quer conhecer Terceira palavra Constrói Constrói De vez em quando Sofre o prejuízo Para poder Você conseguir Manter A paz Manter o amor É claro Que isso aí Vamos discernir Isso aí Direito Cada casa Vai exigir Uma ação Diferente Mas o amor Ele tudo suporta E tudo sofre E tudo suporta Ou seja Ele é forte Não vai quebrar A amizade Convívio Igual os inimigos Estavam fazendo ali Por causas pequenas Ou por causas menores Ou por nenhuma causa Lá em Romanos O Paulo diz Se for possível Quanto estiverem vocês Tenham paz Com todos os homens Então o amor Ele tudo suporta Ele tudo crê Ele tudo espera Tudo suporta Tudo sofre Tudo suporta Ele tem paciência Tudo crê Tudo espera Então é a virtude Do amor Que tem força Para quebrar As barreiras Contrárias Da vida E vencê-las O versículo 7 O resumo é esse O amor Nunca fala Aí o Paulo Ele deu No versículo 4 ao 6 Ele deu Umas características Do amor Em contraste A comportamentos A má conduta Dos irmãos Que ele falou Que ele falou No decorrer Da carta aos coríntios E agora irmãos No versículo 8 Ele vai voltar Para o tema Qual é o tema Que a gente está estudando De 1 Coríntios 12 14 e 14 Qual é o termo Dons Dons espirituais E no versículo 8 Ele vai voltar Um pouco Para isso Olha o que ele vai dizer O amor Nunca falha Ele vai dizer Isso em contraste Ao seguinte Mas havendo Profecias Serão Aniquiladas Havendo línguas Cessarão Havendo conhecimento Desaparecerá O que ele está Dizendo aqui Que esses dons Espirituais Que ele falou Em 1 Coríntios 12 Um dia eles vão acabar A gente aprendeu aqui Nessas últimas semanas Que os dons Eles são o que? Para edificação Para aprendizagem Porém irmãos Vai chegar um dia Que vai acabar Vai acabar Lá em Jeremias 31 Existe uma profecia Que fala Que a gente Não vai ter mais A necessidade De ficar ensinando Um para o outro O próprio Senhor Vai ensinar No reino milenar Do Senhor Ele Ele reinará Lá de Jerusalém Irmãos E a palavra Vai sair de lá A gente vai aprender A palavra De forma completa Não vai precisar Mais de profecia Não vai precisar Mais de outras línguas Não vai precisar Mais de conhecimento Porque o conhecimento Vai vir completo E certo De lá Ok? Isso aí que vai acontecer É um tema interessante Para a gente estudar Então Paulo Ele está falando Todos os dons Eles são passageiros Nós os exercemos Agora para nos conduzirmos A Deus Nos orientarmos Em direção A Deus Mas um dia Eles desaparecerão Porém o amor Nunca falha Nunca desaparece Nós vamos continuar Amando a Deus Amamos Ele agora Amamos ao Senhor Agora Mas vamos continuar Amando a Ele Na eternidade Por isso o amor Nunca falha Né? Aí no versículo 9 Ele vai continuar Abordando Essa característica Passageira Dos dons espirituais Em outras palavras Ele diz No versículo 9 Porque em parte Conhecemos E em parte Profetizamos Né? Pregamos a palavra Mas quando vier O que é perfeito Então o que é Em parte Será do que lado Ou seja Agora a gente Não conhece A Deus Totalmente A gente conhece O que a gente consegue Aqui pela palavra Revelada Então nós conhecemos A Ele Em parte Mas um dia Virá o conhecimento Pleno Dele Conhecimento Completo Dele Se vai vir Conhecimento Completo A gente vai precisar Mais do que Está em parte Não vai Não vai ter Mais dúvida Então isso aqui É o que o Paulo Está falando Dessa característica Passageira Dos dons espirituais Em contraste Ao amor Por Deus Que é eterno É isso que ele Está falando aqui No versículo 11 Quando eu era menino Falava como menino Sentia como menino Pensava como menino Mas logo que Cheguei a ser homem Acabei com as coisas De menino Ele está falando A mesma coisa Em outras palavras Porque quando ele Era menino Ele tinha lá As suas coisas Que ele fazia Infantis E tudo mais Não era maduro Ou seja É um conhecimento Em parte Que a gente tem Às vezes a gente Explica A gente estuda Às vezes a gente erra Em alguma coisa Em alguma explicação Tentando acertar Mas a gente erra Mas É a fase de menino A gente faz as coisas Às vezes a gente Não tem uma orientação Certa Mas quando Eu for homem Aprender direito Eu vou abandonar As coisas de menino Ou seja A gente não vai precisar Vai ter um momento Que a gente não vai precisar Dos dons Porque a gente vai ter Uma orientação completa Vindo da parte Do próprio Senhor Então é a mesma coisa Que ele está falando Com outras palavras Aí o versículo 12 Vai continuar Porque agora Vemos por espelho Em enigma Aí é que vale Ressaltar Que o espelho Naquela época Do apóstolo Não era Como o espelho Que a gente tem hoje O espelho A gente vê hoje A nossa imagem limpinha Mas naquela época Não era assim Naquela época Talvez fosse um pedaço De metal E ele via Meio do passado Não via igual A gente via Então ele está falando Olha Agora nós vemos Em espelho Por emigma Ou seja Ele está usando Uma linguagem Ilustrativa Para dizer que hoje Nós conhecemos A Deus Porém não Completamente Já está Mostrando melhor Que é uma figura De linguagem Não é tão nítida Não é tão nítida Justamente Muito bom É como uma pessoa Que tem dificuldade De visão Ela fala No espelho Mas ela não se vê Como uma outra pessoa Que não tem dificuldade De visão Só eu Só eu Para eu poder ver Esse cabelo branco Que está na cena Eu tenho que postar aqui Postar a cara No espelho assim Para poder ver O que é o que é o que é Eduardo Eduardo Ele também te dá É muito bem A gente não vê tão nítido Muito bem Muito boa A linguagem mais clara Isso aí E aí ele continua Dizendo o versículo 12 Mas então Ou seja Então Em algum momento Veremos Face a face Agora conheço Em parte Mas então Em algum momento Conhecerei Como também sou conhecido Imagina Conheceremos Conheceremos Ao nosso mestre Como somos conhecidos Como eu estou falando Aqui com vocês Conheceremos Ao nosso mestre Assim Assim nós conheceremos ele Aí Para finalizar Para finalizar Para finalizar Aprendiz com a Tavita Pereira Muito importante Obrigado Para finalizar esse tema aqui Versículo 13 Agora pois Permanecem a fé A esperança E o amor Estes três Mas o maior destes É o amor Mais uma vez É aquele caráter transitório Passageiro Dos demais Nossos Agora pois Permanecem a fé Conforme Eu digo Para os irmãos Fé Confiança Confidelidade Então vamos dizer assim Agora permanecem A confiança Ou seja Eu preciso confiar Preciso ter Aquela confiança De que será Alguma coisa assim Né A fé É a certeza Das coisas Que se esperam Eu ainda estou esperando Eu ainda tenho confiança Naquilo que eu estou esperando Agora Agora Nesse exato momento Em que ele escrevia E que é o nosso momento Também Quando eu te falei A mesma coisa A gente está confiando Permanece a esperança De estar esperando E o amor Estes três Mas o maior Destes é o amor Por que o maior É o amor? Porque é justamente O que ele falou No início Do versículo Oito O amor nunca falha O amor não passa Né Um dia Eu não vou precisar mais Ficar esperando Confiando Que Deus vai fazer Que vai ser Que vai vir O reino de Deus Um dia Eu não vou precisar mais Ficar confiando E esperando isso Porque Já vai estar aqui Vai ser instalado Um dia Eu não vou ficar mais Com aquela esperança Né Que o Senhor Ele vai restaurar Tudo Todas as coisas Entendeu E vai nos dar Recompensa Eu não vou ficar esperando Porque vai acontecer E quando isso acontecer A confiança Não vai servir mais A esperança Não vai servir mais Porque já estará ali Mas o amor Vai continuar Irmãos Então é maior virtude Em comparação Às outras É maior virtude É o maior dom Por isso que a gente Tem que Alimentar isso A gente tem que Alimentar isso E andar sempre Fazendo uma Alta análise Fazendo uma Alta análise É um aprendizado A vida Inteira Irmãos É um aprendizado Onde a gente Vai se aprimorando Onde a gente Vai se perfeiçoando Onde a gente Vai se tornando A melhor versão De nós mesmos Concorda Estou dizendo muito A gente vai A gente tem que Se tornar a melhor A versão de nós mesmos Mas Pautados Irmãos Pela escritura Sagrada Pautados Pelo ensino De Deus Pela palavra De Deus Aí vem o nosso Interesse Por ouvir Por aprender Eu quero estar aqui Eu quero Aprender Eu quero ouvir Eu quero descobrir Eu quero saber Mais Eu quero tirar Minha dúvida Eu quero saber Como que eu tenho Que me conduzir Isso foi o que Muito me moveu Irmão No início Da minha caminhada E está me movendo Até hoje Porque eu ainda sou Sou um rascunho De homem De servo De Deus Então eu preciso Ainda Estou aprendendo Ainda muita coisa Preciso me corrigir Preciso aprender Preciso Limpar Um conhecimento Purificar Mas sobre tudo isso Eu preciso Fazer com Amor Preciso Fazer Com amor E o amor Ele nos leva A obedecer A palavra de Deus Nosso mestre Ensinou lá João 14 A partir do versículo 21 Ele ensina Aquele que me ama Guardará Os meus mandamentos Guardará A minha palavra E eu virei Para ele Eu me amarei Meu pai o amará Nós viremos Para ele E faremos Nele Nossa Morada Então Deus Está dentro De nós Mas Que requisitos São esses Dele fazendo a morada Dentro de nós Primeiro Aquele que me ama É o amor Nós temos que nos achegar Ele nos aproximar Dele com Amor Não é com medo Não é com medo Do futuro Não é com medo Da morte Não é com medo De não ser salvo Nós temos que nos aproximar Dele com Amor Eu quero amar A Deus Eu quero amar O Criador Da minha vida Eu quero amar Aquele que me deu O fôlego Para eu respirar Então a gente Tem que nos aproximar Dele com Essa disposição Com essa motivação Eu quero Amar A Deus Uma vez Tendo essa disposição Essa motivação O que o mestre disse? Aquele que me ama Guardará A minha palavra Se eu quero Amá-lo Como é que eu vou Demonstrar isso Na prática? Apresentando A palavra Ele E colocando Em prática E colocando Sua palavra Em prática Não existe Outra forma De demonstrar Que amamos A Deus Emoções Não são manifestações De amor Demonstrações De dons espirituais Conforme Paulo diz Falar Várias línguas Fazer um discurso Eloquente Ter todo o conhecimento Aumentar o conhecimento Em ciência Fazer doações Caridade Nada disso É prova De que Somos Homens e mulheres De Deus A prova é O amor Nisso Todos conhecerão Que vocês são Os discípulos Se vocês Se amarem Uns aos outros Conforme nós aprendemos Nessas lições Então irmãos O amor é a base De tudo Que Deus nos conceda Graça e misericórdia Para a gente conseguir Colocar isso em prática Ter o conhecimento E colocar em prática Bom Assim nós finalizamos As nossas lições Sobre os dons espirituais Com o amor No entanto Na aula que vem A gente ainda vai falar Um pouquinho sobre isso Né Eu quero deixar aqui Nós vamos acabar A aula agora Mas eu quero deixar Para os irmãos O tema Que nós vamos abordar Na próxima semana Alguns irmãos Já sabem Se você está com a sua Bíblia Trinta e quatro Trinta e quatro Ao trinta e seis Primeiro Coríntios Quatorze Trinta e quatro Ao trinta e seis Eu vou ler aqui Do jeitinho que está Na Aumenta corrigida Fiel A tradução que eu estou usando Aqui Vou ler do jeitinho Que está aqui Que de vez em quando Eu leio E faço umas adaptações Para a gente conseguir Entender melhor Mas eu vou ler do jeitinho Que está aqui Primeiro Coríntios Quatorze Trinta e quatro As vossas mulheres Estejam caladas Nas igrejas Porque não lhes é Permitido falar Mas estejam sujeitas Como também Ordena a lei E se querem Aprender alguma coisa Interroguem Em casa Seus próprios maridos Porque é vergonhoso Que as mulheres Falem na igreja Porventura Saiu dentre vós A palavra de Deus Ou veio ela Somente para vós Amém Este é o tema Que a gente vai explorar A fundo Na semana que vem Tá? Forte E vai Ainda hoje de manhã Ninguém me falou Uma causa Uma situação E botou uma Uma live de uma pastora Lá para eu ouvir E é este Reciclo Paulo Diz isso aqui Então na semana que vem Na semana que vem A gente vai Será que a gente está errando? Será que a gente está pecando? Aqui na minha Bíblia Está escrito Que as mulheres Não devem falar nas igrejas Que até Tem que aprender Em casa Com o marido O que será que é isso? Será que ele está desobedecendo? Porque nós temos Nosso pastor Que ensina muito bem Que nos instrui De ótima forma A palavra Percebe coisas ali Na Bíblia Que são bem Discutivas Bem didáticas E aí Como é que é isso? É E Pode ter certeza Vai ter surpresa Com relação a isso aí Tá bom? Que Deus nos agradece Nos dê graça E nos dê misericórdia Vamos orar então? Pode ficar sem a mão inteira Que só vem Tá com as dúvidas Anotadas aí? Não Anota aí Anota aí então Anota aí então Traz Cláudia Está convidada Não sei se é irmã De outro ministério Mas se puder Se for possível Está convidada Não sei como foi Bem-vinda hoje Será bem-vinda Sempre que quiser vir E nós vamos orar agora Para a gente encerrar Anos Que Deus nos dê graça E nos dê misericórdia Vamos orar